O que é o Conexão VIP? E nós estamos aqui em frente à Data Center Informática para falar para vocês da Data Center, que é um sucesso aqui em Iaguaí. E você está curtindo o nosso programa Conexão VIP. Vamos falar então da Data Center, gente? Vamos falar então, vai? A Data Center Informática está em Iaguaí há mais de 15 anos e atua nos mais diversos setores tecnológicos e profissionalizantes. A Data Center oferece os mais diversificados cursos de informática. Na linha de cursos tecnológicos, você encontra curso de Web Design, AutoCAD, Manutenção em Computadores, Secretariado, Departamento Pessoal e muito mais. E nos segmentos dos cursos profissionalizantes, você encontra cabeleireiro profissional, escova definitiva, unhas artísticas, depilação estética, programação neurolinguística e muitos outros. Tudo isso você encontra na Data Center Informática. O telefone é 193652-1414. Esse é o Festa Inverno Data Center. Agora sim, já estamos aqui no Clube de Campos, né? No fundo show da Banda Gênese. Mais uma vez, um grande evento com a realização do Toninho Cunha. E é claro, a nossa Conexão VIP mostrando para toda a região aí. São quatro canais de TV ligados nesse grande evento aí. E você, pode mandar e-mails para a gente. Nós vamos começar a cobertura já falando do nosso e-mail, né? Pode mandar, conexaobiftv.com. Você que vai fazer a sua festa, o seu evento, pode ligar para a gente. Manda e-mail também. É, manda e-mails. E a gente vai no seu evento aí, mostrar toda essa festa e assim por diante. Legal? Eu queria lembrar, rapaziada, também, que o nosso programa Conexão VIP estará na estrada com o João Carreira e Capataz. É isso aí. Olha, você que não sabe, em julho estaremos com o João Carreira e Capataz. O que a gente vai fazer o programa? Estaremos na estrada com eles, mostrando toda a vida da rapaziada, dos dois meninos, que é o João Carreira e Capataz. Os shows vão pro hotel, vão viajar com os caras. Que bacana, não é não? Então você vai convidar tudo isso no nosso Conexão VIP. Enquanto isso, estamos começando essa cobertura aqui direto de Aguaí, com o show da Panda Gênesis. E aí, pra você, é o Feste Inverno Data Center. Gente, nós estamos aqui ao lado do Ganso, que é do Lava Rápido Ganso, aqui em Aguaí. Eu sei que você é um dos patrocinadores da festa. Vixão, como é que é pra você estar patrocinando um evento tão bacana quanto esse, que é da festa Data Center Informático, com a realização do Toninho Cunha? Toninho Cunha é amigo meu e eu sempre procuro estar no meio da galera aí, né? Agora, conta um pouquinho a respeito do teu Lava Rápido. Como é que é hoje? O pessoal que queira lavar o carro de verdade, com economia total, tem que ir lá no Ganso. Produtos biodegradáveis, que não agridem a natureza. Eu procuro fazer um serviço diferenciado. A gente trabalha também com polimento e cristalização, aplicação de insufilme residencial e automotivo. E eu quero dizer o seguinte, fala o endereço pro pessoal que tá curtindo o nosso programa, pra passar lá no Ganso, Lava Rápido, olha. Na rua Francisco Guilherme, 1531, bem de frente com as clínicas. Tá certo então, grande Ganso, não é o Neymar, mas é o Ganso. Obrigado. Ai, tem que ideia de tudo e mais, tá no céu, é com essa nega, porque é esparro. Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio. E aí, você que tá curtindo o nosso programa Conexão VIP, você pode entrar no nosso Facebook, né, que é o Conexão, é isso aí. Pode acessar lá, entrar na nossa página, ver todos os eventos que acontecem lá. Só que ao lado do Carlos, que é da loja Provocação, falando em loja, tua loja que dá cada dia mais chique. O que é, rapaz? Rapaz, você que tá curtindo o nosso programa Conexão VIP, é a loja do Carlos aqui, que é a Provocação, é uma loja fantástica. E a gente tem que falar, e você também, mais uma vez, dando apoio nessa festa maravilhosa com a show da Banda Gênesis aqui em Aguaí. Como é que é pra você, Carlos, que tá patrocinando esse evento tão bacana? Boa noite. É um orgulho muito grande a gente tá podendo ajudar ao Toninho Conha e a outros organizadores a tá trazendo o evento pra Aguaí, pra esse pessoal que tanto prestigia a gente, poder ter um pouco de lazer e cultura também, né. Agora você tem uma novidade de primeira mão pra quem tá curtindo o nosso programa. Eu queria gravar lá, Cibichão. Olha, meu, primeira mão mesmo. Primeira mão mesmo pro Conexão VIP. É, provavelmente, provavelmente não, tá quase certo que em setembro nós vamos estar junto aqui com o Toninho Conha, fazendo um novo Provocação Fashion Night 2011, junto com as melhores gripes, com a Fland Girls, com a Eco, com a Pulo do Gato, com a Osmos, com a Polo Air, todas essas gripes aí. Conta um pouquinho das novidades que você tá recebendo lá, da linha de confecções, que realmente você tem as melhores marcas na sua loja. Olha, as melhores marcas estão lá, você já sabe, né. E agora que tá um frio, né, e tem a EAPIC aí, quem vai na EAPIC não pode deixar de passar na provocação. Nós temos botas, calças, cruzas, couro, boletom, malharinha em geral, meias, tudo pra você aí na EAPIC bem quentinho. Tá certo, então. Parabéns mais uma vez e muito sucesso com a nossa loja Provocação lá. Muito obrigado, Wilson. Espero que a Conexão VIP esteja aqui prestigiando a Provocação Fashion Night, nosso desfile. Obrigado. Grande Carlinhos com a gente aqui no nosso Conexão VIP. Bom, quando se fala em evento bacana, tem que ter a mão do Toninho Cunha aqui em Aguaí. Mais uma vez, o nosso programa Conexão VIP agora mostrando, né, Toninho, pra mais de cinco canais de TV em toda a nossa região, mais de 700 mil telespectadores assistindo e vendo o show da Banda Gênese hoje. Nós estivemos lá no Data Center Informática, lá na frente da escola, e mostrando um pouquinho mais como é que é pra você estar fazendo mais um evento da Data Center Informática que hoje, esse festa de inverno, que por sinal, é um sucesso. Legal, Wilson. Primeiro quero agradecer a você. Agora a Conexão VIP, né? Muito legal. Então, Wilson, a Data Center, um parceiro meu há muitos anos já, vai dar uma força muito grande pra nós, o evento, e eu estou fazendo sexto ano com ele já. E vamos fazer o sétimo, o oitavo, né? Essa festa tem a crescer ano a ano. Então, um agradecimento muito grande, a Conexão. E tudo isso ao público, é o público que está aí sempre dando grande apoio nos nossos eventos. É verdade. Agora, conta pra mim. Eu sei que durante o ano todo você tem feito vários eventos bacanas, né? Você sabe que a gente tem que rodar a região toda, você não dá pra cumprir todos os eventos que você faz aqui. Mas em julho, eu sei que você vai fazer um evento forte aqui. Então, Guaí, nós temos dois clubes de pagode muito legais mesmo. É o Juventude Negro e o Ternura. Quero convidar você, a Conexão, pra estar junto, pra fazer esse grande evento com a gente. Vai ser dia 2 de julho. A região toda, a Guaí toda, bem abre o clube de campo, dia 2 de julho. Tá certo. As pessoas, de repente, falam assim, O Toninho Cunha faz uns eventos tão legais aqui em Aguaí. Ah, extraz o Toninho Cunha na nossa cidade, vai fazer festa. Tá bom. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Valeu. Ó, Wilson, falando do Peste Verde da Taceia, dessa festa teve duas edições esse ano. Começou com o melhor do Brasil dia 14 de maio, e agora encerrando, agora, hoje. Parabéns a você mais uma vez e sucesso com esse grande evento, bicho. Obrigado, obrigado a você, a Conexão VIP. Obrigado, meu Wilson. E, pessoal, dia 2 de julho aqui no Clube de Campo, hein? Valeu. Estaremos aí com a nossa Conexão VIP pra você, juntamente com o Toninho Cunha. Valeu, obrigado, Toninho. Mais uma vez, data 100 informática. Vai pra frente, pra frente, Segura a cabeça, Vem do mundo final, vai, Paulo. Vai pra frente, pra frente, Seja mais cedura, Seja mais cedura, Sei que você quer, vai. Eu sei que você quer, Sei que você tá querendo. Sei que você quer, Sei que você tá querendo. Sei que você quer, Sei que você tá querendo. Muito bem, já estamos no palco, o show da banda Gênese. E aí, tudo bacana? Cara, o que essa banda toca é demais, tá certo? Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte pra você que tá curtindo o nosso Conexão VIP. A gente vai curtir um pouquinho da banda Gênese e a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Conexão VIP pra você.